Música com Lula e comelga. É isso aí que eu queria dizer a vocês, pessoal. A gente não está de brincadeira, não. Pense nisso, cidadão. Eu estou falando sequestro, assassinato e tortura. Isso não é exagero. Diz que a gente vai ter só que a gente vai dizer que está ultramilitar, com apoio da Rede Globo de televisão e com apoio desse bando de bandido que está querendo hoje destruir a democracia para voltar a instaurar o demônio da ditadura. Passe o recado para o seu Luzinho, passe o recado para a sua família e vamos seguir em freio para melhorar e não vai voltar para mais. Ok, é o microfone aberto e ouvido todo na rua e passamos agora para outra pessoa, outro cidadão, outro brasileiro que defende a democracia. Professor, o Rio! Boa noite, povo de Recife! O que Dilma fez, que estão chamando de cagarada, foi tirar dinheiro para desviar para programas sociais. Agora, Cunha, tirou dinheiro do povo para a Suíça! É esse ladrão que está pedindo indítima que não é presidente do povo que está na rua Cunha. Ladrão é um povo sofrido que foi beneficiado com o dinheiro que foi desviado para minha casa, minha vida, para os movimentos sociais, para que o povo brasileiro tivesse oportunidade justa, igual e não elite, um elite que historicamente escraviza o salário do trabalhador brasileiro. é por esse motivo que nós temos que dizer sem Dilma! Sem Dilma! Fique Dilma! Fora Cunha! Fora Cunha! Fora Cunha! Fora Cunha! Fora Cunha! Fora Cunha! O povo falando na caminhada em defesa da democracia! Boa noite a todos os companheiros e companheiras que estão aqui hoje na defesa da democracia!